Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem Nossa festa de arromba Você vende a R9 De G3 a gente conta Pode dar, tô de colete Eu vou pegar e eu vou matar Pode dar, tô de colete Eu vou pegar e eu vou matar Eu vou pegar e eu vou pegar 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 Eu vou pegar e eu vou pegar